Música Pessoas que pensam afim, no sentido de ter respeito pela natureza, respeito pelas coisas como um todo, então a gente está depositando esse ideal em cima dessa construção. Música Colher na horta as verduras, os legumes, fazer um suco topa verde, recém colhido com a energia vibrante e diretamente dar a horta para o nosso corpo. Com a vitalidade que um alimento desse te traz, aí é a grande diferença de você colher e consumir o menor espaço de tempo possível. Música Como a gente vem de famílias que os pais sempre foram ecologistas, entre aspas, da forma deles de antigamente, mas sempre nos levaram a brincar, a passear no meio do mato, no meio das florestas, a gente quer passar isso para os nossos filhos também, porque isso aí nos fez crescer. Me chamou a atenção, aí a gente conversou, eu e a Cláudia, como era uma coisa que vinha de encontro aos nossos interesses também, coisas, um projeto autossustentável, né? Uma coisa a ver com o planeta, com preservação, daí a gente acabou aderindo ao projeto também. Nós fizemos um grupo de estudos a partir da abertura do Portal de Órion, em 8 de 8 de 2008. E a gente lia livros e era uma coisa mais voltada ao autoconhecimento. E nessa nossa busca, nós achamos que nós podíamos ensinar para as pessoas que era possível viver com abundância, com conforto e respeitando os ciclos da natureza. Música 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 O primeiro passo para a gente reunir as pessoas, que foi fundamental, foi conhecer a Cinti, engenheira civil, especialista em sustentabilidade e em geometria sagrada. Perguntei a ela, se eu reunir um grupo de pessoas e nós comprarmos uma área, você faz um projeto para nós, e ela disse, faço. Eu coloquei duas condições. Primeiro, nós íamos fazer tudo dentro da lei. E segundo, que nós iríamos respeitar os ciclos da natureza. Propus que eu trouxesse a Cinti para apresentar a eles o que seria um projeto sustentável. O grupo era mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, 13 abraçaram a ideia e nós montamos, então, a Associação Ecológica Portal do Sol. O que mais me levou a ficar empolgada com o projeto do Portal do Sol foi a possibilidade educativa. Quer dizer, a coisa de você passar informação. Essa área foi muito procurada, muito buscada. Nós queríamos uma área de até 100 hectares, que tivesse fácil acesso, porque nós queríamos lidar com o turismo, que tivesse mata, que tivesse nascentes e tivesse campo. Procuraram por todo o interior do Rio Grande do Sul. Este estado que possui um território maior que França e Bélgica juntas. Mas, finalmente, encontraram as terras certas para realizar o seu sonho. Na Serra Gaúcha, onde as águas brotam entre os rochedos, despencando em belas cascatas e cachoeiras, que desabam em impressionantes cânions. Nesse lugar, as matas de Adalcárias e trilhas recebem o caminhante. Ele pode escolher entre o refúgio espiritual do Mosteiro Budista de Três Coroas e as possibilidades de lazer oferecidas pelas cidades turísticas de Gramado e Canela, colonizados por imigrantes alemães e italianos. Mas foi em território de São Francisco de Paula que o condomínio ecológico Portal do Sol se estabeleceu. Compartilhar um chimarrão à beira do Lago São Bernardo. E passear a cavalo no domingo são duas das atividades preferidas por nativos e visitantes nesta cidade de invernos frios e grande tradição gaúcha. Música O início foi muito difícil. Conseguir pessoas que acreditassem num sonho. Três pessoas acreditaram, três pessoas deram o dinheiro no início e aí com o dinheiro dessas três pessoas nós conseguimos dar entrada para a compra da terra. A Cintia nos apresentou o projeto do condomínio rural Portal do Sol para que a gente tirasse a licença na FEPAM. É um órgão da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul que faz toda essa regulamentação de áreas do porte do Portal do Sol. Demorou porque eles tiveram que criar uma nova categoria. Criaram o condomínio rural familiar. A nossa terra tem 26 hectares de mata, ela tem quase 40 de campo, nós temos 35 nascentes, nós temos afloramentos rupestres e tudo isso a gente pretende preservar. E conversei com elas da possibilidade de utilizarmos a geometria sagrada. É algo realmente físico, né? É simplesmente a organização da energia. E essa organização, então, tem uma regra matemática. E aí surgiu a ideia das mandalas. As mandalas são os núcleos habitacionais básicos no Portal do Sol. O centro delas é um espaço circular ao redor do qual se organizam oito terrenos destinados a unidades habitacionais. A configuração dos elementos construtivos no Portal do Sol está organizada pelo viés da geometria sagrada, onde se acredita que existem relações significativas entre a geometria, a matemática e a realidade. Aqui nós temos a bomba que é movida com a energia solar. Essa bomba é comandada por uma chave boia que vai junto aqui, de forma que ela não ligue quando não tem água na caixa. Então, se a gente cuidar para que ela fique um pouco mais alta, a gente possa pegar sol nesse horário, né? O portal do sol, ele me mostra uma possibilidade para a construção de um futuro melhor, né? Algo diferente desse contexto atual de sociedade em que a gente tem um processo de sociedade de consumo, de descartabilidade, de economia de mercado, de crescimento contínuo, né? E impossível, né? Não é mais aceitável a negação do pedido de auxílio da terra. A seca e a perda da biodiversidade são os indícios mais claros do processo de desertificação. No Portal do Sol, a retenção das águas pluviais é o primeiro impulso para o saneamento de uma terra degradada pela monocultura, o sobrepastoreio e o desflorestamento. Nós vamos fazer um reservatório para trazer água pluvial. Ela vai ficar reservada aqui e, com isso, essa umidade vai propiciar que as águas do subsolo também cheguem até a superfície, né? Esse é o cenário, né? De muita seca. E esse momento agora é o que o nosso estado está passando aqui, o Rio Grande do Sul, né? E fica sendo uma problemática local do nosso país e do mundo. Em janeiro de 2012, a FEPAM autorizou o começo das obras na Associação Ecológica Portal do Sol. A associação já existia há mais de três anos, mas apenas a partir daquela data foi possível desenvolver o trabalho agroecológico e as intervenções necessárias na preparação da área adquirida em finais de 2010. Aqui foi construído o primeiro dos prédios, um domo geodésico destinado a ser cenário para atividades sociais. Ele tem capacidade para acomodar até 80 pessoas. Pela própria forma, né? Por ser semicircular, já chama atenção, né? Quer dizer, já é uma coisa que foge bastante do ortogonal que a gente está acostumado na construção. Vem ao encontro dessa ideia de ser uma estrutura que tem tudo a ver com sustentabilidade, com harmonia, com, enfim, uma visão holística, né? De sociedade. Os primeiros associados começavam a se mudar para São Francisco de Paula, apostando em um novo estilo de vida, afastada do agito da cidade. Os primeiros plantios da futura agrofloresta eram realizados com a ajuda de mutirões onde participaram associados e estudantes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, com sede na vizinha São Francisco de Paula. No outono de 2012, começou a construção da primeira casa dos associados, enquanto era instalado o container que funcionaria como escritório da associação. Era necessário apresentar o Portal do Sol à sociedade e, com essa finalidade, começaram a ser organizados atividades sociais e educativas. Os trabalhadores e associados do Portal também recebiam as primeiras aulas de formação sobre o significado de viver num ambiente de harmonia com a natureza. Um dos primeiros desafios a ser superado foi o frio característico da região. As geadas ameaçavam a sobrevivência das incipientes culturas que começavam a brotar. A cobertura morta que nós estamos fazendo tem o objetivo de cobrir o solo, isolar ele, formar uma espécie de cobertor, isolando da grande variação que tem de temperatura aqui e de insolação. Então, você tem um dia frio que nem hoje, gelado, que gelou o chão, e pode ser que amanhã, ou depois da manhã, a frente fria vá embora, a gente tenha 24 graus, 25 graus de sol abrindo. Isso prejudica muito a microvida e a capacidade da natureza de reagir. O projeto Portal do Sol quer contribuir para a construção de outro paradigma social e ambiental. Mas o que é um paradigma? Paradigma é a nossa visão de mundo, que inclui valores, crenças, hábitos e normas que formam o quadro de referência para a sociedade, pelo qual guiamos toda a nossa vida. O paradigma é tudo aquilo que é aceito pela maioria das pessoas como normal. Mas, muitas vezes, o normal não é o melhor. Para ver a harmonia entre nós e a natureza, é preciso buscar um ponto de equilíbrio entre o natural, o social e o econômico. E isso significa desenvolvimento sustentável. Trazer conhecimento, pessoas que trazem conhecimentos, etc. que essas obras estão proporcionando agora, nos enriquecem a todos. Então, tudo que está focado para esse novo desenvolvimento, para uma nova busca, isso nos atrai. A princípio, eu fiquei um pouco assim, será que existe isso mesmo, né? Porque é tão difícil, um grupo grande, né? Se voltar para a mesma filosofia, para os mesmos projetos. Eu disse, mas vamos lá conhecer. E daí fomos. Terminou. E eu adorei o lugar, assim, foi uma atração pelo local, assim, gostei. O que a gente gostou muito é no sentido de que as pessoas estão mudando as atitudes em relação ao que está acontecendo. E a sensação que a gente tem é isso, que a gente está investindo em cima do começo de uma mudança planetária, né? A área pública do Portal do Sol tem vocação para ser um ponto de convergência entre educação e sustentabilidade. Diversos prédios foram planejados para receber visitantes, estudantes e colaboradores, objetivando sua participação em palestras, encontros e workshops. O avanço das construções trouxe novos desafios, especialmente relacionados à matriz energética limpa e ao uso sustentável da água. Assim, pouco menos de dois meses após a colocação do alicerce da cozinha campeira, foi inaugurado o primeiro depósito de água, responsável não só pelo abastecimento de água potável a casas dos associados, Vitor e Ligia Pôsser, mas também para o consumo da maior parte da área residencial. Nós, como pioneiros, somos os primeiros a ter chegado aqui no Portal e, realmente, no começo não foi tão fácil assim. Se nós começássemos agora a construção da nossa casa com essas infraestruturas de estradas e água que se tem hoje, seria melhor. Mas, na época, nós estávamos bem conscientes quando decidimos construir a nossa casa. A parte da eletricidade, quando viemos, não havia nada. Então, como se supriu, um gerador movido a gasolina enquanto se fazia a obra. Ao final da obra, se começaram as experiências com placas solares. Isso levou um longo tempo porque não havia um projeto definido. Foi se construindo e se aprendendo. Uma parte integral do projeto é a mata nativa que está sendo recuperada. Ao mesmo tempo que se habilitam trilhas que permitem a visitação pública com o mínimo impacto sobre o meio natural. Existem maneiras e maneiras de se habitar um espaço e o Portal do Sol acho que está mostrando que existe uma maneira de minimizar o impacto. A gente fez um diagnóstico e viu os potenciais dessa área de mata. Então, a gente vai explorar justamente isso. A gente vai sensibilizando as pessoas na importância da conservação das áreas naturais. Uma coisa que eu sei é um grande desafio é essa matriz energética do Portal. Essa matriz energética limpa com plena autonomia. A matriz energética do Portal como eu vejo hoje em dia isso é um processo em evolução. Eu acho que ela poderia se basear depende também do entendimento do que as outras pessoas pensam nos modelos como estão sendo implementados na Alemanha em que tem a geração com energia renovável o sol, eólica com essa conexão à rede pública. Porque a rede pública ela funciona como um grande acumulador de forma que todo esse dente ele pode ser absorvido pela rede e pode gerar dividendos para a comunidade. A pessoa tem que vir sabendo que está sendo convidada para o lugar que aquele pedacinho de terra que ela comprou é só aqui no link é dela o resto é dos bichos o resto é da mata. Então é nessa linha e a gente também quando interfere na agricultura tem que ter essa convicção não queimar não usar agrotóxicos e tal e interferir fortemente tem que dialogar. Música Música E esse diálogo se manifesta sempre delicado. O desafio que enfrentamos para a sobrevivência de nossa espécie envolve, com toda probabilidade, encontrar uma medida certa entre intervenção e preservação. O projeto do Portal do Sol defende a possibilidade de ver em harmonia com a natureza, mantendo o conforto da vida moderna. Sem dúvida, esse é o principal desafio. As coisas estão recém-iniciando, vamos acreditar que tudo bem, nós estamos vivendo um período de seca, mas daqui a pouco isso está modificando e outras coisas mais que foram surgindo, né, de dificuldade, cada uma delas foi sendo superada aos poucos, assim, e com a ajuda de um, com a ajuda de outro. E a gente começa a ver isso, né, a coisa sendo concretizada mesmo por pessoas que querem que dê certo. A interpretação ambiental busca identificar os elementos da paisagem que a gente pode trabalhar tanto de forma educativa, quanto de forma geral, isso que a gente chama de um encantamento com a natureza, que nos chama atenção, que a gente fica empolgado, que nos faz também respeitar e compreender aquele ambiente. Eu escrevo, sou escritora, eu preciso de silêncio, eu preciso de dias e dias sem ser interrompida, quando eu começo a escrever não paro. Um dos motivos que a gente veio no portal é essa possibilidade de ter essa privacidade um pouco mais em nossos momentos. Nós sempre sonhamos e nunca tivemos em função de trabalho, profissão, tempo para realizar e escrever. A primavera chegou com seu impulso criador. Da terra brotaram as flores, enquanto os humanos erguiam uma flor diferente. Um aerogerador cujas pétalas de metal converteriam em energia os generosos ventos da região. Aproveitar a energia solar, aproveitar a energia do vento, quer fazer uma construção desde o projeto, desde a arquitetura, pensando em posição geográfica. E o projeto Portal do Sol, acho que vai contemplar tudo isso. A trilha do Tatu é a passagem que conecta duas dimensões habitualmente desconectadas nos ambientes modernos, o espaço urbanizado e a natureza preservada. O São Francisco de Paula, em especial, tem muito essa coisa do gaúcho, da cultura gaúcha, que a gente também não queria perder na trilha. Às vezes a gente pensa que a natureza é meio desvinculada à cultura e está tudo vinculado. Então o Tatu trouxe a questão do gaúcho, de tomar o chimarrão, como uma forma de interagir com a criançada também, de falar um pouco dessa cultura local. Quando a gente vê o mundo de forma complexa, que quem é complexa é unir o que parece que às vezes já não está mais tão junto na nossa sociedade moderna, mas que é unir. Quando tenta ver sempre o mundo com um olhar complexo, não tem muito como desvincular a cultura da natureza, a história da geografia. Os trabalhos evoluíam velozmente, pois estava chegando a data do primeiro evento aberto ao público no Portal do Sol e que serviria como teste das instalações. Chegou o dia do Congresso Holístico de São Francisco de Paula, ponto de encontro anual dos terapeutas alternativos. As palestras versaram sobre diversos temas relacionados com a saúde, o bem-estar e a espiritualidade, integrando as diversas disciplinas de um jeito holístico. Apesar do caráter provisório das instalações, o evento foi um sucesso, atraindo um público interessado em vivenciar a relação entre espiritualidade e bem-estar, que faz parte do projeto. Um incêndio causado pela queda de um fio da rede elétrica colocou em evidência o risco provocado pelo fogo que se propaga facilmente através do capim seco. O fato produziu um toque de atenção, mas dessa vez os danos não foram importantes. A marcha dos trabalhos seguiu evoluindo e ainda nesse mês chegou a grande notícia da finalização da primeira casa. Porém, algumas dificuldades se apresentaram. O sistema fotovoltaico apresentava cortes no fluxo elétrico, deixando a casa sem energia. Aos poucos, após tentativas para a solução do problema, o sistema fotovoltaico foi regularizado e os pôsers tiveram que deixar para trás alguns hábitos urbanos de consumo energético e aprenderam a utilizar com eficiência a energia disponível. E desde março de 2013 até hoje eu não precisei mais colocar a mão e nem chamar técnico nenhum. Tudo funciona automaticamente. Então agora sim, chegamos a um ponto que a gente tem conhecimento, tem experiência e tem segurança. Então toda a energia da casa é solar. O termo de adesão ao Portal do Sol indica que toda a construção tem que contemplar o tratamento ecológico de resíduos, incluindo os esgotos com tratamento diferenciado das águas cinzas. A agrofloresta plantada há alguns meses não conseguia vingar. Variados fatores afetavam seu cultivo. A seca, as frequentes geadas, o vento persistente, as pragas de formigas e as lebres que comiam as plantas em crescimento. A erva mate, nós tivemos um problema com a erva mate. Quando nós plantamos ela aqui, em seguida deu uma seca muito forte e aí veio uma geada, sabe? Veio uma geadinha e queimou as folhas. Isso foi muito problemático para nós. Ela está reagindo, mas ela sofreu muito, sofreu muito. Aqui os iacom. Então esse aqui já... Então toda essa carreira, aquela arvorezinha lá, Sim, é iacom. E o iacom é para colher quando? Ele já era para estar sendo colhido, né? Eu acho que em função da seca, ele não está muito graúdo. Para atingir o ponto sustentável no condomínio ecológico, é necessário levar em conta técnicas e materiais de construção que respeitem o meio ambiente. Com esse intuito, o Portal do Sol começou com a reintrodução do uso da cal aérea, um dos materiais de construção mais antigos conhecidos e que tem magníficas propriedades para construção e uma durabilidade excelente, além de deixar resíduos zero no meio ambiente. Pouco depois foi realizada a Assembleia Ordinária, na qual um dos sócios fundadores, o diretor financeiro Fernando Menegazzi, solicitou o afastamento do cargo. Começava uma nova etapa. O senhor Fernando, um dos principais impulsores do projeto, abria caminho para a renovação administrativa do projeto. As atividades no Portal do Sol seguiram o seu curso, com a ampliação da Casa dos Trabalhadores e a terraplanagem da área destinada à Casa do Mundo. Ela será a construção mais ambiciosa do projeto. As culturas não se desenvolviam no nível esperado. A infraestrutura de armazenamento e irrigação, ainda não disponíveis, foi compensada por solidariedade e dedicação por parte de todos, com o intuito de manter vivas as plantas numa situação de grande seca. E a gente manteve a lavoura toda com regras emergenciais. Quando a gente via que a planta estava em risco, a gente mobilizava toda a mão de obra do portal, muita gente ajudando. E a gente regava tudo e o tomate se salvava. Se salvava, mas não produzia a mesma coisa. Mesmo assim, a gente acabou tendo uma frutificação surpreendente. Tinha um monte de fruto num pezinho de 1,30m, né? Que indica que provavelmente a gente teria uma colheita maior se tivesse crescido até aí em cima, né? Maior do que o esperado. A abordagem permacultural da agricultura indica que um fator de sustentabilidade é a implementação de técnicas para otimizar o aproveitamento da água e os nutrientes da terra. A gente está fazendo um trabalho, então, do meio da mandala para cima, que é para conter um pouco da erosão, né? Então a gente está fazendo esses patamares. Vai ficar uma grande escada aqui, né? Um pouquinho de inclinação para dentro para conter um pouco da água. Aí essa água vai se infiltrar no solo e vai manter os nutrientes aqui. O Portal do Sol era financiado exclusivamente pela venda dos lotes de terra aos associados proprietários. Por motivos econômicos e também pela necessidade de preservar o ecossistema, foi tomada a decisão de eliminar as pontes previstas e construir uma estrada beirando o banhado. Isso nos fez uma economia volumosa, né? Não fazíamos as pontes. Então aquelas duas tubulações ali, nós fizemos dois dutos de 60 centímetros de diâmetro cada, que vai possibilitar para que não aconteça o acúmulo da água do lado contrário à via. Os associados provenientes principalmente de ambientes urbanos iam ganhando conhecimento técnico. Os frutos do conhecimento e também os da terra começavam a chegar. A colheita não seria a mais abundante, mas era a primeira e foi recebida com muita satisfação. A sustentabilidade está muito em moda hoje em dia, assim como a palavra ecologia, né? E isso eu acho positivo, mas com essa ótica, com essa paisagem da permacultura, né? Nos moldes do australiano Bill Mollison, que estudou os aborígenes na Austrália e viu como eles por gerações e gerações conseguiam habitar o mesmo espaço de terra sem degradação do meio ambiente e com qualidade de vida. Música Música Então a gente vai explorar justamente isso, né? A gente está sensibilizando as pessoas na importância da conservação das áreas naturais, que isso reflete diretamente na qualidade de água. E a questão das pessoas estarem morando, né? Acima das nascentes e terem uma preocupação com todo saneamento, tratamento de esgoto, né? Todas as casas aqui vão ter um tratamento adequado de esgoto, tratamentos ecológicos de esgoto. Isso vai fazer com que as casas fiquem acima das nascentes e não afetem as nascentes. Isso é uma preocupação do portal do sol. A ideia é que se possa construir um futuro com esses princípios, agregando, obviamente, a questão tecnológica em que se possam dispor das ferramentas que se tem com bens duráveis, né? Como é o caso dos painéis fotovoltaicos, que possam continuar gerando energia por gerações, né? Junto com essa questão do aproveitamento das águas, manejo dos efluentes e assim por diante. O projeto inclui várias instalações que objetivam promover o desenvolvimento pessoal. A mais imponente delas é o labirinto, réplica do existente na catedral francesa de Chartres. O simbolismo do labirinto está relacionado com a entrada ao inconsciente e ao mundo espiritual e é considerado um facilitador para as pessoas entrarem em estado de meditação. A estrutura da geodésica revelou-se insuficiente para resistir às constantes chuvas da região. Por isso, foi iniciada uma vedação com fibra de vidro e outros isolantes. As dificuldades testavam o vigor do projeto e começaram a surgir críticas de alguns associados em relação à gestão do projeto. Enquanto isso, os trabalhos continuavam e aos poucos eram alcançadas novas metas. A seca acabou e os açudes conseguiam reter a água da chuva. O passo seguinte foi a construção de um sistema autônomo de filtragem da água, constituído por uma bomba alimentada por energia solar, que puxa a água dos açudes através de quatro filtros de areia, brita, areão e carvão até a caixa d'água, que fica no alto do morro. Nesse ponto, a água é distribuída por gravidade até as unidades residenciais. Molhar as plantas, regar as plantas e abastecer as unidades residenciais, alimentar as piscinas de cal, para as construções, para toda a parte de uso. No entanto, também foram detectados defeitos estruturais na construção do esgoto nos banheiros. Dessa forma, o sistema de efluentes teve de ser todo refeito. Além disso, surgiu um complicador adicional. Todos os esforços realizados não tinham resolvido o problema da vedação da geodésica. As fortes chuvas da região entravam pelos encaixes do prédio, deixando o espaço inutilizado para sua função. Assim, não era possível acolher cursos e encontros. Era necessária uma intervenção muito mais profunda. E, por esse motivo, foi contratado um especialista. O primeiro passo foi a retirada da vedação anterior e a limpeza de todas as peças. Esse material, ele pega muito bem se a peça estiver limpa. Limpa quer dizer sem nenhuma gordura, sem nenhum produto que não seja a própria peça. Ele é alumínio, tem que estar limpo. O inverno se aproximava e era urgente proteger os prédios e os bens da inclemência do clima serrano. Por isso, foi construída uma garagem que teve cobertura com telhas recicladas de tetra-paca. Ao mesmo tempo, era colocado um telhado cerâmico nos banheiros, com a finalidade de recolher a água da chuva. Enquanto isso, o César desmanchava e remontava a geodésica, peça por peça, colocando novo material selante, reforçando a estrutura com ripas e substituindo todos os parafusos. Chegou um novo container, pronto para servir como espaço para centralizar a matriz energética. Essa foi a primeira ação de grande porte, após Marcos Agnello ter assumido como novo gerente da área. Adquirimos esse container para colocar toda a parte elétrica do portal. Nós iremos colocar toda a parte das baterias, que o aerogerador produz energia. E das baterias nós vamos alimentar, converter para a corrente alternada, para a gente alimentar o complexo. E a outra parte para a rede pública. Compreendendo o fenômeno da vida como a propriedade do sistema como um todo, foi possível visualizar uma solução para superar as duras condições do local para a agricultura, a implementação de agroflorestas. Isso significa dizer o consórcio entre árvores e culturas agrícolas. Na prática agroflorestal, a sustentabilidade é atingida quando houverem agroecossistemas, em sua forma, estrutura e dinâmica, similares ao ecossistema natural. Eu acho que a alternativa técnica para os campos altos em cima da serra, melhor que tem, é o pomar agroflorestal. É o pomar com espécies nativas no meio, espécies de lenha, enfim, sabe? Por quê? Porque há uma proteção. Então, se você tem uma floresta e dentro da floresta você cultiva frutíferas, a floresta protege, não só nesse sentido, protege nutricionalmente também. Fazer agrofloresta é manter um diálogo constante com o ambiente natural, perguntando o que é mais adequado ao seu fluxo. Nesse aprendizado, foi providencial a parceria com o CETAP, uma entidade que contribui na região para a firmação da agricultura familiar e as organizações com base em princípios agroecológicos. O CETAP fez uma doação de mudas de frutas nativas. A gente trocou algumas ideias hoje de manhã, com o grupo aqui do portal, sobre diversas possibilidades de implantação dessas mudas com o intuito do desenvolvimento dos sistemas agroflorestais. E uma delas é o cultivo em faixas, intercalando as espécies arbóreas com espécies agrícolas. No sentido, especialmente, de que essas espécies agrícolas anuais cumpram com uma função de melhor preparar o solo, o terreno, quer dizer, ir criando um ambiente mais propício para o desenvolvimento dessas espécies. A biodinâmica, ela significa o equilíbrio. Na parte social, foi ministrada uma palestra de agricultura biodinâmica e realizada um dia de campo com os alunos do curso de gestão ambiental da UERGS, visando a divulgação dos trabalhos do CETAP em relação à produção de frutas nativas em sistemas agroflorestais. A Carla Dornelis apresentou uma palestra mostrando o grande potencial e utilidade das frutas nativas e os benefícios que envolvem seu uso. E aí, a partir desse trabalho das agroflorestas, a gente tem um produto, que é a fruta nativa, que a gente tenta, então, divulgar ele através do desenvolvimento de produtos. E hoje, o que a gente está fazendo é uma oficina onde a gente trabalha com o público interessado os produtos que a gente desenvolve com essas frutas nativas para que eles façam, experimentem, degustem e depois possam usar e divulgar isso aí. Infelizmente, pouco depois, o incêndio relembrou o já mencionado perigo das queimadas praticadas na região. O avanço descontrolado do fogo procedente de uma queimada em um dia de vento forte provocou danos em boa parte do campo, apesar dos aceros recentemente construídos. Assim, quem veio prestigiar o evento de lançamento do novo livro sobre sucos naturais e superalimentos da associada Sheila Waligora, ativista na divulgação da alimentação crudívora e vegana, podia observar o grande estrago pelas janelas da cozinha campeira. Nós temos a capacidade de reconhecer o que nos faz bem. Então, quando nós ingerimos alimentos que são saudáveis, nós vamos retomando o gosto pelo que é saudável. Então, todo alimento que é muito processado, que já está morto, que não tem mais vitalidade, nós vamos aos poucos perdendo o gosto por isso. Então, vamos ao passo a passo. Quase não era possível acreditar que, somente dez dias depois da nevada, a primavera já estava dando as boas-vindas ao novo espaço de meditação, acompanhada pela estreia da iluminação da cozinha campeira, um conjunto composto por luzes de LED bem eficientes. 1.100 lindas de LED em consumo de 36 watts. Se nós fossemos comparar isso com a lâmpada normal, nós teríamos em torno de 16 amperes de consumo. Quer dizer, um benefício com iluminação de LED muito alto em relação à luz convencional. A adversidade foi um motor para o crescimento. A cada passo, um novo desafio. No entanto, as dificuldades fazem parte do processo de crescimento e expansão da consciência com que todos nos defrontamos, tanto no plano individual quanto no coletivo. Tudo é luz, tudo acaba dando certo. Todos os caminhos se abrem. Novos brotos estão despontando. É assim que o Portal do Sol planta a semente do futuro, sabendo que são necessárias novas abordagens e um novo paradigma. Com humildade, mas plenos de esperança e fé no potencial do ser humano, conhecendo as dificuldades para se chegar à perfeição, o Portal do Sol cresce com a alegria de quem sabe que tem pela frente uma grande aventura. Para mim, sustentabilidade é praticar o bem para a natureza, para os próximos que estão vindo aí, para a terra. O mundo ideal vai ser a gente com esse conhecimento que a gente tem hoje, mas convivendo em harmonia com a natureza, com os animais, com tudo. Então, o Portal do Sol, além de ter essa característica de ser eco mesmo, eco de ecológico, nos parecer, nos sentir, também eu vejo como um diferencial essa busca por incentivar a educação. Infelizmente, não é rápida essa transição, não é uma coisa rápida, mas as crianças sensibilizadas agora desde pequeno é a proposta, acho que é o caminho. Sem agredir a natureza, tentar ter coisas simples em que a gente mantém esse respeito, esse respeito nisso que a gente acredita. Porque a gente está entendendo que a mudança está partindo das atitudes das pessoas. E, de repente, em um determinado momento, você tem na sua mão todas as ferramentas, você tem a possibilidade de mostrar, então, o que você acredita. A gente construiu uma vida nova, num novo lugar, e a gente se vê encontrando a felicidade ali, né? Mas depois que está construído, tem novos desafios, né? E eu acho que isso faz parte de um caminho em que a pessoa vai procurando cada vez mais a felicidade dentro dela mesma. E isso é um aprendizado para todos e é um desafio para todos nós. E isso é o que nos gratifica viver este momento planetário de transição. Nós estamos num local privilegiado, oxigênio, ar puro, e toda essa energia que a gente sente desse ambiente. Então, é realmente para nós um presente. Nem todas as pessoas que são associadas vão continuar associadas. E muitas pessoas que ainda não são, ainda vão chegar. É ser positivo, acreditar que a gente vai resolver as coisas da melhor forma possível, da forma mais harmoniosa possível em relação à natureza. E a gente vai fazer as coisas da melhor forma possível, E a gente vai fazer as coisas da melhor forma possível, que a gente vai fazer também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto